Boa noite a todos e todas, eu sou o Antônio Carlos Carpintero, estou instalando aqui no Distrito Federal a sessão da Fundação Maurício Grabois, esse seminário é um seminário de abertura para abrir o diálogo da Fundação Maurício Grabois com todos os setores organizados da sociedade do Distrito Federal e especialmente com as fundações dos demais partidos, particularmente eu aqui saúdo a Fundação Cláudio Campos e também a todos os institutos de pesquisa, as academias, a universidade, as universidades e a Fundação Maurício Grabois está se instalando como um espaço do diálogo com todos os setores organizados da sociedade do Distrito Federal. Esse seminário, Brasil, Brasília, Distrito Federal, Terra e Território Novo, ele está abrindo o espaço para essas manifestações de todos os setores, uma manifestação aberta que a gente quer receber todo mundo para ouvir e construir um pensamento sobre o Distrito Federal, particularmente nesse momento que a gente passa de uma pandemia brava, uma situação muito difícil no mundo todo. Eu agora vou chamar um vídeo gravado do presidente da Fundação Maurício Grabois e depois a gente começa o nosso seminário. Está mudando, eu estou ouvindo ele. Eu não estou ouvindo. Estava mudando, né? Estava mudando. Estava mudando. é um passo significativo. Não podemos estar ao meio da capital da República do Brasil, de onde as decisões executivas, legislativas e judiciárias no âmbito federal são tomadas e ressoam para todos os estados e municípios do país. A Fundação Maurício Grabois tem mais de 30 anos de existência, considerando o tempo na época que nós éramos institutos. Hoje temos como linha de pesquisa, estudo e debate, três temas de fundo. Quais são? O curso do capitalismo contemporâneo, sobretudo a sua etapa de capitalismo financeirizado, e o curso geopolítico no mundo atual. A nova luta pelo socialismo, o curso sobretudo das duas décadas do século atual, e o curso político e econômico social do Brasil, destacando-se a evolução do pensamento nacional e desenvolvimentista. Para isso, foi criada recentemente a Cátedra Qual de Campos, com esse objetivo. Em toda essa temática de fundo, fomentamos e formamos uma série de quadros, quadros jovens, estudiosos e pesquisadores, junto com os nossos veteranos. Temos relações e convênios com algumas universidades brasileiras e uma relação de cooperação e intercâmbio de professores com a Universidade do Povo, em Pequim, na China. A Fundação acumulou, ao longo de sua trajetória, o acervo de atividades e realizações, cumprindo seu elenco de finalidades. Nesses últimos 12 anos, em prol das tarefas teóricas da contemporaneidade, realizamos um trabalho intelectual, integrado e de diálogo, dos quadros do PCdoB e o movimento de ideias avançadas com intelectuais e institutos do nosso país e do exterior. Com outras fundações, integramos também o observatório da democracia. Estabelecemos o intercâmbio com a tradicional revista princípios, fundada por João Amazonas. Em convênio com a Escola Nacional de Formação João Amazonas, promovemos cursos e atividades, atingindo mais de 50 mil dirigentes e militantes do PCdoB. Agora, os cursos temáticos à distância, em parceria com a UJS e o Instituto de Manoela D'Ávila, atingimos mais de 100 mil instituições. Constituímos também o Centro de Documentação e Memória, que formou grande acervo sobre a história do Partido Comunista do Brasil. em parceria com a editora Anitta Garibaldi, e outras parcerias, nessa última década publicamos mais de 90 mil. Foram realizados centenas de seminários, debates, oficinas e coloquios. Ao todo, suas ações, atividades e publicações tiveram aporte intelectual de 430 participantes, entre professores, pesquisadores, jornalistas, artistas e expoentes do mundo da cultura e da ciência. Agradecemos a todos e a todas que conosco atuaram e colaboraram para o êxito do nosso trabalho. E seguimos contando com esse aporte para que a Fundação Maurício Grabois siga se expandindo e florescendo. Muito obrigado. Bem, esse seminário, especificamente, esse webinário, desculpem, tem o objetivo de criar um banco de informações e de a gente reestudar o Distrito Federal na situação que ele se encontra hoje. A gente tem que ver a história a que tem esse Distrito Federal, Brasília, no Brasil, em Brasília. Hoje, esse seminário vai se desenvolver todas as quintas-feiras, durante o próximo mês de julho e até o comecinho do mês de agosto. Então, tem uns cinco ou seis, seis webinários como este pela frente, só que vão ser mais curtos. Então, hoje, nós temos aqui o professor Nilson Araújo, que é um economista e vai falar sobre a economia brasileira. E temos a professora Ana Prestes, que é cientista política, que também vai falar sobre a situação do Distrito Federal. E o Augusto Madeira, que é o presidente do Partido Comunista do Brasil, em Brasília, e que vai dar um quadro da situação política atual. E, no final, faço eu mesmo a fala sobre alguns elementos históricos que influem na decisão de Brasília hoje. Então, esse seminário não tem o objetivo, a curto prazo, de produzir nenhuma atividade, de resultar em nenhuma ação imediata. Ele tem a finalidade de acumular elementos para construir um plano de governo, uma proposta de ações para o Distrito Federal e discutir com a sociedade essas ações. Desde o buraquinho na rua até as grandes decisões brasileiras. No que diz respeito ao Distrito Federal, a gente vai estar discutindo. O título é amplo, o título é muito grande. Brasil, Brasília, Distrito Federal, terra e território do Novo, é muito grande e é pretencioso. Mas é pretencioso exatamente para a gente abrir as possibilidades de conversar com todos os setores da sociedade de Brasília. O seminário é apenas de abertura. Ele não é conclusivo nesse momento. Então, vamos lá. A primeira pessoa que vai falar hoje é a professora Ana Prestes. Com a palavra. Eu me esqueci. A fala vai ter, em princípio, 10, 12 minutos de fala. Eu aviso quando estiver próximo do fim e, se houver alguma quebra, a gente vê como faz. Obrigada, carpinteiro. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa abertura desse webinário para a gente pensar o Brasília, pensar o DF, como o carpinteiro apresentou. Boa noite ao Madeira, ao Nilson, que também estão aqui com a gente hoje. Então, assim como já foi dito, a gente está abrindo um conjunto de debates, discussões, apontamentos, nessas condições novas, nas quais nós estamos inseridos, de vivência de uma pandemia global, então, que nos impõe um distanciamento social como forma de prevenção, forma de explorar mais as tecnologias de comunicação, fazer as coisas com a mediação tecnológica de uma forma muito mais frequente do que a gente estava habituado a fazer. Aqui nesse espaço nós vamos ter todas as vozes que estão representadas no Distrito Federal, homens, mulheres, comunidade LGBT, jovens, negras, negros, seja todo mundo que habita esse território, essa terra e esse território do novo, como ficou o nome do webinário. Então, eu acho que vai ser muito produtivo nesse sentido de não fechar questões, pelo contrário, abrir, explorar, no sentido de fazer um acúmulo necessário. Eu acho que não só a Brasília e a DF estão se repensando, estão se pensando dentro do Brasil, acho que o mundo inteiro nesse momento está vivendo esse período de reflexão. Nesse sentido, a pandemia do novo coronavírus nos levou a olhar para dentro como humanos que somos, cada um, e olhar para dentro como sociedade, como país, como Estado, formas de convivência, sociabilidade, construção das nossas comunidades, da nossa economia, como o Nilson vai falar, da nossa política, como eu imagino que o Madeira vai falar. Então, é muito desafiador viver isso em uma capital nova, é uma capital relativamente nova, ou bastante nova, Brasília, completando 60 anos desde a sua fundação, com uma parte de um legado muito triste, porque logo depois de inaugurada a Brasília, o Brasil caiu em um período longo de regime ditatorial, de um regime de exceção, e esse regime foi comandado em grande parte daqui, desse território. então foi daqui de Brasília, que aqueles generais, que aquele Estado ditatorial dava as ordens de perseguição, dava as ordens de prisão, as ordens de extermínio total da nossa vivência democrática como país. então acho que isso é algo que Brasília também precisa superar, de ser a sede de onde emana a nossa democracia, onde todo mundo é acolhido, todo mundo está em casa, todo mundo tem direito à voz, todo mundo tem direito a falar, de viver. o símbolo de termos aqui o Congresso Nacional, de termos aqui o Executivo, de termos aqui a sede do Judiciário, deveria ser também o símbolo desse país que nós queremos, um país inclusivo, um país desenvolvido, um país democrático, um país que dá voz ao seu povo, empodera o seu povo no sentido das transformações necessárias. Então, eu acho que esse é um dos desafios de pensar Brasília, de pensar esse território, de viver nesse território. Também aqui foram construídos os pilares da democracia que nós seguramos hoje, resistimos para segurá-la hoje. Foi aqui nesse território que se deram os grandes debates constitucionais a partir de 87, que a gente reabriu a nossa democracia, que a gente fundou uma nova Constituição, uma Constituição cidadã, que esse país voltou a poder votar, que a gente teve aí um, se abriu um período de pelo menos três décadas de reconstrução da democracia. Aqui nós vivemos nossas grandes conferências nacionais de todos os temas possíveis e imagináveis, do direito à cidade, das mulheres, da educação, da saúde. Hoje a gente tem falado muito da saúde e está aqui em Brasília a sede daquele que deve ser um dos conselhos mais amplos, efetivos e democráticos desse país, que é o Conselho Nacional da Saúde. Aqui está a base do SUS, daqui emana toda a coordenação para que o SUS, que é um modelo, exemplo, para o mundo inteiro de funcionamento, de atendimento, de atenção básica, a saúde, e que tem segurado a onda do coronavírus, apesar do desgoverno que a gente tem nesse país. Então, esse é outro desafio desse território novo, de fortalecer essas bases, esses pilares da nossa democracia, das instituições que nós fundamos e que nós queremos melhorar, não deixar que acabem com elas. E hoje a gente vive esse grande desafio de estar na sede de um governo que joga contra essa democracia, que quer nos fazer recuar, voltar lá para trás num período de obscurantismo, de exceção, de perseguição, extermínio, de quem pensa diferente, de quem dá voz aos excluídos. Então, esse é o grande paradoxo de Brasília, a gente ao mesmo tempo está no interior do Brasil, a gente está recolhido junto a uma gente simples, camponesa, de origem, trabalhadora, e, ao mesmo tempo, nós somos sede do governo central. Aqui, tudo que o governo central faz atinge diretamente o nosso povo. isso é algo que a gente tem discutido muito nessas últimas semanas da pandemia do novo coronavírus, que a cada vez que o presidente Bolsonaro, no começo da pandemia, ele ia em Taguatinga, em Ceilândia, em Sobradinho, entrar em contato com as pessoas, desestimular as pessoas no sentido de se prevenir e de fazer a quarentena, de fazer o distanciamento social, ele estava mandando uma mensagem para o mundo, para o Brasil, mas, fisicamente, ele estava tocando no cidadão do Distrito Federal. Ou seja, quem recebe essa mensagem lá no Rio de Janeiro e quem recebe essa mensagem aqui no DF tem diferença. E a diferença está na proximidade física até, está no fato da convivência. quando nos domingos nós somos obrigados a ouvir os foguetores e os barulhados dos seus apoiadores que pedem fechamento do SCF, do Congresso Nacional, nós estamos convivendo fisicamente com eles, né? Então, essa é uma particularidade do Distrito Federal e que a gente tem que levar sempre em consideração quando a gente vai conversar com as pessoas, quando a gente vai discutir com as pessoas o futuro dessa cidade. É um dos grandes desafios de quem governa, inclusive, esse espaço, esse território, essa convivência tão próxima com o poder central que nos coloca numa situação diferente do resto do país e que é algo que deve ser construído de uma forma bastante melhor do que está sendo hoje, na minha opinião. Inclusive, o DF tem essa particularidade de que é tão forte a presença, por exemplo, aqui do Congresso Nacional que, às vezes, a gente até descuida um pouco da nossa Câmara Legislativa local. A gente não domina, às vezes, a gente domina mais o que está em pauta no plenário da Câmara Federal do que está no plenário da Câmara Distrital. Então, por quê? Porque a força de atração, uma força centrípeta de atração do nacional, do Congresso Nacional é algo tão forte que a gente, às vezes, tem que fazer um exercício de lembrar desse território, das amas e dos conflitos, das contradições, dos desafios, desse território que tem a verdade, tem as suas lideranças, suas representações e precisa ter a concentração para a gente pensar e ação para a gente agir nesse território. Já foi seu tempo. Isso, eu imaginei. Estou aqui conversando também. Então, esse é o meu papel aqui de dar um pontapé inicial, de tentar ser um pouco cativante no sentido de chamar as pessoas ao debate e compartilhar com os colegas de mesa essas minhas impressões. Obrigada. Obrigado, Ana. Eu queria agora chamar o Madeira, acho que está na hora de a gente ver o quadro político do Distrito Federal. Vamos lá, Madeira. Boa noite, Carpinteiro, presidente da Fundação Maurício Grabois aqui no Distrito Federal. Boa noite, o nosso camarada Nilson Araújo de Souza. Boa noite, Ana Maria Prestes. E boa noite também a todos aqueles que estão acompanhando esse webinário tão importante, puxado pela Fundação Maurício Grabois, sobre esse debate Brasil, Brasília, terra, território novo. Acho que isso é um debate instigante e existe uma necessidade da gente conversar sobre Brasília, conversar sobre a atual situação do Distrito Federal, mas principalmente para onde vamos a partir desse momento, porque vários desafios estão colocados para nós. Eu queria fazer três afirmações antes de entrar basicamente aqui no nosso tema, que é o seguinte, que Brasília sempre esteve vinculada nos grandes momentos dos destinos do Brasil. desde o momento quando a corte portuguesa vem para o Brasil, o debate de se ter uma capital no interior do nosso país é colocado. Em todo grande momento de construção da nossa nacionalidade, esteve presente esse debate da capital brasileira e para o interior. e para o coração do país. Então, foi assim, na vinda da família real, quando foi um debate inclusive que foi aberto por Hipólito José da Costa, que editava o Correio Brasiliense em Londres, propondo a ideia da capital que o interior, foi assim, no processo de independência, quando José Bonifácio levantou essa bandeira, foi assim, no processo da República, na primeira Constituição Republicana já veio a determinação da capital, da futura capital do país ser no interior, foi assim na Revolução de 30, até chegarmos o momento que Juscelino Kubitschek e João Goulart decidem, então, construir essa capital no interior do nosso país. Então, essa é uma coisa que acho que o Brasil ainda tem tem esse papel de jogar um grande, de ser importante nos destinos também nacional no futuro do nosso país. Brasília também expressa as virtudes e as dificuldades que nós temos no nosso país. Tanto as virtudes de ser uma obra extraordinária, quando você pensa construir em pleno século XX, uma capital no interior de um país basicamente do nada, é uma hipopéia, uma hipopéia muito grande isso, a genialidade dos homens que construíram Brasília, Oscar Nehamaia, Lúcio Costa, Buller Maxi, a ousadia de Juscelino, portanto, é uma parte que revela uma grandiosidade do nosso povo. Mas hoje também nós temos aqui várias debilidades do nosso país. Eu apontaria aqui a extrema desigualdade econômica-social que nós vivemos em Brasília, tanto internamente quanto entre Brasília e a sua chamada periferia metropolitana, que são as chamadas cidades do entorno de Goiás. E também diria que hoje Brasília vive dilemas similares com o nosso país. É necessário nós pensarmos um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil, que vive uma situação dramática. Essa década, o Nilson depois deverá falar sobre isso, é a década que em 120 anos a pior década econômica. Portanto, nós precisamos também aqui pensar um projeto nacional e um projeto de desenvolvimento para Brasília. E também precisamos enfrentar essa desigualdade social muito grande. O desemprego aqui é muito alto e a desigualdade social, como já citei também, é muito grande. É muito grande. Falar, companheiros, que dentro desse momento que a gente vive uma crise, três crises se entrelaçam, a crise política, a crise econômica e a crise sanitária, vivemos uma situação também onde o Brasil é epicentro, como já foi dito pela Ana, desses embates. A gente vive numa perspectiva de um país que deve cair cerca de 9% esse ano, a economia e o PIB. Vivemos uma crise política de um governo que tenta transformar o regime democrático da Carta de 88, da Constituição Federal de 88 e estabelecer um regime autoritário, atacando as instituições democráticas, querendo ter uma aventura golpista. Declaradamente, eles e seus filhos declaram a todo instante intervenção militar, invocando o artigo 142, vive um novo AI-5. Portanto, é um governo que não esconde sua intenção golpista e também uma crise sanitária profunda, onde o país já é o epicentro da pandemia do Covid-19. Só ficamos hoje atrás dos Estados Unidos. Já ultrapassamos todos os outros países em contaminação e mortos. Portanto, vivemos uma situação muito difícil. Aqui em Brasília, temos um governador que foi eleito em 2018. Nessa perspectiva de uma esperança de renovação e de mudança muito grande que tinha na nossa sociedade. E acho que ele se comporta em diferentes estágios de forma, vamos dizer assim, às vezes, contraditória. Acho que, do ponto de vista da defesa da democracia, que é o centro, vamos dizer assim, do embate político hoje, a formação de uma grampa frente democrática para enfrentar esse ímpeto golpista do governo Bolsonaro. Nesse aspecto, o Ibanez, por sua trajetória, por sua história e por suas manifestações, tem se colocado de forma muito clara em defesa da democracia, em defesa do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é uma posição importante e louvável do governador. Em relação à questão sanitária, há uma contradição. Nós saímos muito bem, Brasília saiu na frente anunciando o isolamento social, inclusive foi criticado por isso, muitas pessoas criticaram essa atitude. Andou bem, sem deixar haver um colapso na rede de saúde, mas, particularmente nos últimos dias, tem tido atitudes que estão preocupando a todos nós. Acho que, principalmente, esse anúncio que foi feito da flexibilização, a forma como foi feito o anúncio, foi muito ruim. Prevendo que há uma abertura, em vez de uma flexibilização natural, que tem que acontecer em todo o país, está acontecendo, mas tomando todas as precauções sanitárias necessárias e, se possível, recuar daquilo que não der certo, como já aconteceu em outros lugares, é anunciado de uma forma como se não existisse mais o problema do coronavírus aqui no Distrito Federal. Isso é uma coisa que assustou muito a todos. Nós vivemos ainda uma situação de dificuldade. Apesar do Distrito Federal estar na 18ª posição em número de óbitos, a retransmissão ainda está acima de 1. nós estamos em torno de 1,30 alguma coisa na retransmissão, o que significa que ainda acima de 1, esse índice indica que ainda a transmissão está crescendo. Decresceu porque estava 1,5, veio para 1,3, mas nós ainda não estamos numa situação que a gente possa falar que isso já passou, que isso não tem nenhum tipo de consequência como foi anunciado. de uma forma foi muito ruim. O que nós temos que fazer é testar, nós temos que fazer é continuar com as regras de isolamento social, testar, procurar aqueles que estão contaminados, ter rigor e ir fazendo os ajustes conforme vai evoluindo naturalmente e conforme vamos obtendo êxitos no combate à pandemia. E, por final, eu acho que também o atual governo carece de um projeto de desenvolvimento mais claro para o Distrito Federal. Para nós fazermos uma justa colocação, na verdade, nós carecemos há muito tempo que os governos do Distrito Federal não têm tido um projeto de desenvolvimento. nós ainda vivemos com a capital federal do serviço público. Então, mesmo os governos democráticos que vieram depois, do governo Agnello, nós não tivemos uma clareza de um projeto de desenvolvimento. Foi feito, em algum momento, um estudo que indicava cinco eixos, que era aquele polo bancário, polo financeiro, polo comercial, polo, mas foi uma coisa que ficou de uma forma muito só no papel, não foi à frente. O governo também, do Rodrigo Hollenberg, não apresentou nada do ponto de vista de um pensamento que projetasse um novo projeto de desenvolvimento para o Distrito Federal nas condições atuais do Brasil e do mundo. E esse também, e o governo do Ibanez também, não apresenta de forma clara algumas ideias que pudesse mobilizar, liderar a sociedade do Distrito Federal em busca de um projeto que é necessário. É necessário. Nós temos grandes potencialidades. Nós somos o eixo Brasília-Anápolis-Goiânia ao terceiro maior mercado consumidor do Brasil, o terceiro maior mercado consumidor do Brasil. Brasil e sua região metropolitana já é a sexta maior região metropolitana do Brasil. E nós temos um déficit de produção aqui nesse eixo muito grande. Cerca de 70% do que se produz no eixo Brasília-Anápolis-Goiânia vem de fora. Portanto, nós temos um grande potencial de crescimento aqui no Distrito Federal nessa região. Nós somos a porta de entrada da região que mais cresceu nos últimos anos que foi o Centro-Oeste. Isso comprova que foi correto a transferência da capital para o Centro-Oeste. Brasília acelerou o desenvolvimento e a ocupação do Centro-Oeste. Isso foi uma coisa fabulosa, mas nós temos que aproveitar essa potencialidade, transformar essas ideias em um projeto para o Distrito Federal, para a sua região metropolitana. Não há como pensar um projeto para Brasília sem pensar também na sua região metropolitana pela proximidade e pela confluência e a dependência que essas regiões vivem. Eu acho que esse seminário pode retomar esse debate. Eu acho que é um debate necessário, um debate importante e um debate que não tem sido feito de forma organizada no Distrito Federal. Então, eu queria com isso encerrar aqui a minha participação dizendo que esse desafio não é um desafio pequeno. Pensar Brasília, eu acho que mesmo as propostas que já foram feitas, elas têm que ser atualizadas porque nós vivemos num mundo novo. Nós vamos ter que pensar, Brasília, num mundo que vive uma revolução tecnológica, uma revolução, alguns chamam de revolução 4.0, outros chamam de revolução informacional. É uma revolução que está mudando tudo, a forma de produzir, a forma da gente se relacionar, a forma da gente se comunicar e incluir isso dentro da realidade do Brasil e dentro das nossas condições, das nossas potencialidades e também das nossas deficiências. Mas eu sou muito otimista com Brasília, carpinteiro, e também eu acho que o estudo desse caso que deu certo, porque muitos no Brasil gostam de ver o que não dá certo no Brasil, mas é bom a gente reconhecer o que deu certo. O projeto de Brasília deu certo, o projeto de trazer o Distrito Federal para o interior do país deu certo. Eu acho que ele tem muito a gente a estudar, porque ele tem muito a nos ensinar o que pode ser alguns aspectos de um projeto para o futuro do nosso país. Obrigado, Madeira. Você foi ótimo, sua fala foi muito boa. Eu queria agora chamar rapidamente o Nilson para falar sobre a economia brasileira como bloco, botando o Distrito Federal no seu lugar. E depois eu fecho. Nilson? Seu microfone está fechado. abriu agora? Abriu. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todas e a todos que estão nos acompanhando. Para mim, uma satisfação muito grande estar aqui participando com vocês. O capiteiro, meu velho amigo de lutas, é com a Ana, é participamos juntos das relações internacionais, eu trabalho com um partido nessa área, o Madeira, que é o presidente do partido do DF, nesse evento organizado pela sessão de Brasília da Fundação Maurício Grabois, que é coordenada pelo capiteiro. É um tema muito importante sobre a terra e território, mas eu não fui convocado para falar sobre a temática específica, mas sim para falar da conjuntura em torno da qual se dá essa questão. a minha convocação é para falar da conjuntura atual e eu vou começar dizendo o seguinte, o Brasil atravessa a crise mais ampla e mais profunda desde a Grande Depressão e com possibilidade de ser maior do que a crise da Grande Depressão. Essa crise, o que é mais ampla? Ela é econômica, social, política e sanitária. É uma crise que tem quatro faces. E por que que ela é mais profunda? Porque a produção está caindo de maneira violenta como nunca caiu antes. E a crise não começou com a pandemia. A pandemia veio para asfixar a crise no abismo, mas a crise já vinha de antes. A crise, na verdade, a crise atual começou em abril de 2014, tivemos três anos de recessão, ou seja, de queda da produção, depois de três anos de estagnação econômica, a produção do país cresceu de 1% ao ano, que é próximo de zero, então estagnação econômica. E no trimestre anterior à pandemia, primeiro trimestre desse ano, já havia entrado em recessão novamente. O ministro da Economia ficou prometendo que já estava relançando a economia, já estava acelerando, reativando. Na verdade, tinha entrado em recessão novamente no primeiro trimestre desse ano, e eu vim dizendo isso, e agora foi comprovado pelo relatório da Fundação Andrew Vargas, que já estava em recessão. Então, é nesse contexto que surge a pandemia. A pandemia já encontra a economia vulnerável. E ao encontrar a economia vulnerável, precipitou na vida. E os dados que eu vou colocar sobre isso realmente são dados dramáticos. por exemplo, em abril, que é o primeiro mês inteiro da pandemia, porque começou a metade de março, em abril, a produção industrial do país caiu 18,8%, quase 20%. Isso é uma queda violenta que não concorreu na história do país. As vendas no varejo caíram 16,8%. E a arrecadação federal do país, a arrecadação da União, caiu 28%. É uma verdadeira catástrofe econômica o que vem ocorrendo nesse momento atual no país. E do ponto de vista da catástrofe humanitária derivada pela pandemia. Já morreram, já perderam a vida 61 mil pessoas. 61 mil brasileiros e brasileiros perderam a vida e que não era necessário perder. Eu já vou colocar alguma coisa sobre isso. E 1 milhão e 476 mil pessoas estão contaminadas e isso, os que são notificados. Porque existe uma violenta subnotificação. Aquele dia tem que multiplicar no mínimo por cinco. Se multiplicar por cinco, seria 7 milhões e meio de pessoas que saíram contaminadas. Nesse contexto, 19 milhões de pessoas, 19 milhões de pessoas já estão fora, já foram desligados no trabalho. Sendo que a metade, 9 milhões e 700, está sem salário. Está na nossa situação sem salário. O IBGE, a morte que o desemprego não aumentou tanto, o IBGE só calcula aqueles que estão dizendo que estão buscando emprego. Estão sem trabalho, estão buscando emprego. as pessoas que perderam emprego na pandemia, vão buscar emprego durante a pandemia? Não vai. Agora, se pegar a quantidade total do trabalho no país, da população contra o trabalho, caiu 8 milhões de pessoas. Então, 8 milhões de pessoas saíram da população que trabalham no país. Então, é um verdadeiro drama, é um verdadeiro catástrofe humanitário. Diante da situação, como que agiu o governo? Do ponto de vista político, em relação a como enfrentar a pandemia em si, todo mundo acompanhou o comportamento irresponsável do presidente da República, circulando as pessoas a fazer aglomerações, circulando as pessoas a sair de casa, a ir para o trabalho, dizendo que estava dependendo da economia, que estava dependendo a produção. Na verdade, porque é possível, eu vou mostrar, não existe contradição entre salvar a vida e salvar a economia. É possível salvar a vida e, ao mesmo tempo, manter a economia funcionando. Outras motivações o levaram a essa atitude irresponsável. Do ponto de vista econômico, o que é que ele fez? Primeiro, injetou 1 trilhão, 200 bilhões de reais nos bancos, não injetou absolutamente nada na fase inicial na economia real, apenas afecicou alguns benefícios, como o 13º, e protetorou alguns pagamentos de imposto lá na fase inicial. e o que é que na fase inicial foi feito em relação aos trabalhadores com carteira assinada? Foi baixada a medida provisória em que, simplesmente, se autorizava as empresas a suspender o contrato e a reduzir a zona de trabalho sem nenhuma contrapartida do trabalhador. Foi essa medida provisória que foi emitida, houve uma pressão muito grande, terminou a retirada essa medida provisória. Em relação às populações mais vulneráveis, desempregados, subempregados, trabalhadores informais, o governo teria pagado 200 reais por mês. Isso é um absurdo, não tem como lidar com a situação como essa, né? Por bem, então, nesse quadro, o que fazer? Em primeiro lugar, essa colocação que eu fiz, não existe contradição entre salvar a vida e se salvar a economia. Segundo, tem que adotar um programa de emergência para salvar a vida e se salvar a economia, um conjunto de medidas e, ao mesmo tempo, já na emergência ir adotando medidas para retirar o cair da crise. Então, eu vou falar um pouco sobre isso antes de ir ao tempo. Então, primeiro, as medidas emergenciais. a medida emergencial é, de fato, salvar a vida das pessoas mais vulneráveis. O Congresso terminou aprovando 600 reais por pessoa, sendo até duas pessoas de uma milha, sendo que a manchete de uma milha pode ser recebida até 1.200. E o governo queria agora diminuir. Terminou, depois de uma depração do Congresso, renovou por mais dois meses. O que eu acho que tem que ser feito? Tem que ser renovado pelo período e sem baixar o valor, pelo período compatível com a lei de calamidade pública que foi aprovada, no mínimo até dezembro. No mínimo durante o período da pandemia, nessa primeira medida, na inicial. É a segunda. Em relação ao trabalhador com carteira assinada, o que foi aprovado, apesar do relator ter tentado melhorar, o deputado Orlando ter tentado melhorar meio provisório, mas o papel ainda é insuficiente. Ainda não garante, se você ver, a quantidade de pessoas que eu falei que foram desligadas da produção, 700, que a metade, 9,7 milhões, você sente nenhuma renda. Então, essa situação tem que ser livrada também. Terceiro, as empresas. o governo primeiro aprovou inicialmente um crédito de 40 bilhões de reais para mil pequenas empresas, depois aprovou um outro indivíduo. Mas não tem chegado às empresas. O último dado que eu vi, nem 3% do valor tinha sido utilizado pelas empresas. Porque foi feito pela via bancária. O banco não vai emprestar dinheiro na situação atual. O que é que a gente está propondo? Que o governo, diretamente através do Tesouro, faça chegar recursos através dos bancos públicos. A minha, a pequena e média de emprego para pedir uma matemática funcionando. Ao mesmo tempo, para postergar imposto, incluir em alguns casos, para fazer isenção. Se não garantir isso, as empresas já estão quebrando. Na verdade, a catástrofe econômica não está ocorrendo no país. Quarto, o Estado de município, eu estava conversando antes de começar a conversa aqui, estava conversando com Madeira, o Estado de município, para poder compensar o Estado de município, se as pessoas estão na ponta, resolvendo o problema de atender as pessoas que estão contaminadas pela doença. tem que ter recursos para isso. E o que era a proposição? Como compensar a eventual queda de arrecadação? Isso significa manter a arrecadação durante o ano passado, que significaria 120 bilhões de reais. a Câmara aprovou 80 bilhões, houve pressão do governo no ponto do Senado, o Senado passou para 60, terminou para 60, o governo tem atrasado a liberação do recurso, além de ter montado o sistema que inviabiliza a renegociação de guias dos estados e municípios, principalmente dos estados, junto à direção internacional. Essa é a situação que tem que ser resolvida também. e, quinto, resolver o problema do financiamento do SUS. Se não fosse o SUS, teria morrido um monte de mais gente. E o SUS está subfinanciado, então tem que jogar dinheiro no SUS. Então, essa é a medida de emergência. Mas, na emergência, já tem que ir tomando medidas para recuperar a economia. E em que direção? garantindo as seguintes questões fundamentais. Reindustrialização do país. O país que já foi altamente industrializado, atualmente voltou a parte de mais exportadora pré-annos 30. Já tivemos 30% do PIB de produção industrial e estamos em 10%. Então, reindustrializar e colocar no centro da reindustrialização a remontagem do complexo industrial da saúde. que o Brasil já teve razoavelmente desenvolvido e que importou. Colocar no centro obras emergenciais que gerem emprego. Então, ao mesmo tempo que a reindustrialização é realizar obras emergenciais. Isso com investimento público. Com investimento público. E aí, pode-se dizer o seguinte, não tem dinheiro. O que é que diz o posto de piranga, o ministro da Economia, ele disse não tem dinheiro. Tem dinheiro, sim. De onde é que vai sair o dinheiro? Simplesmente o governo emitindo moeda. O governo não tem uma maquininha para emitir moeda? Emitindo moeda. Como é que emite moeda? O Banco Central emite moeda, repassa para o Tesouro, o Tesouro é emitido para o Banco Central e aí o tesouro faz os gastos dos investimentos, alguém pode dizer, mas isso gera a inflação não é verdade o mundo inteiro está fazendo isso e até os economistas mais conservadores aqui no Brasil estão dizendo que se pode emitir moeda então a emissão de moeda gera a inflação em que circunstância quando a economia está funcionando a plena carga se você emite moeda gera demanda não tem como aumentar a oferta, a pressão do preço e a inflação só mas se a economia está em crise está em recessão como está no momento atual se você emite moeda aumenta a demanda vai estimular as empresas a produzir não aumentar os preços então se pode fazer investimento tranquilamente sem risco de inflação e a economia voltar a crescer. Mas aí vem a pergunta esse governo quer estar e com isso eu vou concluir eu já falei além do meu tempo já eu vou essa praça se não o pessoal vai pra mim essa praça é a seguinte com esse governo que aí está tem condição de fazer isso de adotar as minhas emergenciais dessa forma para retirar a economia da crise até logo passar a pandemia ter mandado a carruagem eu não acredito que esse governo está aí para fazer isso o Bolsonaro não tem a menor compromisso com a vida das pessoas nem com a economia ele está querendo criar um clima para poder dar o golpe então com esse governo que aí está não tem como realizar um problema dessa natureza então eu acho que nós temos que trabalhar na direção de fazer uma ampla frente democrática ampliar o mais possível com todos aqueles que têm algum grau de contradição com o governo essa frente está se formando aqui mesmo a partir do 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 em São Paulo e o ano passado o movimento direito já acabou de fazer um novo evento agora importante essa frente se manifesta em várias outras esferas documentos que estão sendo feitos por entidade por personalidade então ampliar o mais possível a frente isolar o Bolsonaro e impedir que ele dê o golpe e se possível defenestrá-lo para poder garantir que efetivamente salvemos a vida das pessoas salvemos a democracia salvemos o direito do nosso povo era isso que eu tinha a colocar muito obrigado obrigado Nilson foi ótima agora eu tenho uma fala que eu vou tentar comprimir por causa de tempo eu vou comprimir ao máximo então eu vou fazer uma fala ela de fato é telegráfica eu vou apenas colocar alguns pontos que eu não vou desenvolver porque não dá para a gente aprofundar mas que interliga um pouco as falas tanto do Nilson como do Madeira como da Ana que tem uma convergência muito grande em direção a algumas coisas que eu vou tentar juntar o objetivo da gente é olhar a questão inclusive da terra e do território do espaço físico do Distrito Federal ou seja o lugar onde vive uma população e que tem um limite administrativo que tem situações que tem fatos sociais que ocorrem e que ultrapassam as trompetas vamos chamar a mancha urbana de Brasília não é mancha urbana de Brasília é uma mancha urbana o Madeira colocou bem é uma mancha urbana é um conteúdo é um conjunto urbano que vem de Goiânia até aqui é uma coisa bastante definida mas eu quero colocar telegraficamente alguns pontos da história disso tudo que vai acho que vai ser interessante para a gente para abrir efetivamente a discussão o primeiro ponto na realidade eu vou pegar um fio porque não dá para pegar cada um dos pontos que a gente tem que pegar para discutir isso tudo e integrar todos eles não dá agora não dá então eu vou pegar um fio e vir desde o momento da decisão da transferência da capital centro que foi logo junto da proclamação da república tem as manifestações anteriores muito importantes mas efetivamente a capital começa a ser mudada na constituição de 1891 que eu vou ler dois artigos dela cada uma das antigas províncias formará é o artigo segundo da constituição de 1891 cada uma das antigas províncias formará um estado e o antigo município neutro o Rio de Janeiro constituirá o distrito federal continuando a ser a capital da união enquanto não se der a execução do disposto no artigo seguinte artigo terceiro fica pertencendo à união no planalto central da república uma zona de 14.400 quilômetros quadrados que será oportunamente dedicada para nela se estabelecer a futura capital federal esse ponto esse artigo da constituição ele foi proposto por um militar foi proposto por um militar egresso ele formado na na escola no Rio de Janeiro na escola militar do Rio de Janeiro em talvez 1882 alguma coisa por aí assim o Lauro que era tenente e que foi por acaso o tenente que está que era o ajudante de ordens do Deodoro no momento da proclamação da república o Lauro Miller propôs fez essa proposta e foi o Floriano Peixoto foi o segundo presidente da república que deu encaminhamento dessa 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 proposição desse artigo ele constituiu a comissão Cruz que veio para o Planalto Central e demarcou esse território isso essa decisão de mudar o a capital para o Planalto Central não é apenas uma decisão da constituinte é uma decisão é uma proposta militar dos militares brasileiros daquela época que a proposta teve mais de 90 assinaturas na constituinte de 91 o Lauro Miller levantou mais de 90 apoios para essa proposta justamente porque há uma doutrina militar muito antiga que é a doutrina das terras altas se um país domina as terras altas a nascente de seus rios os planaltos as nascentes dos seus rios ele tem controle de todo o território do seu país e Brasília o Madeira expôs isso completamente Brasília deu certo exatamente nesse nesse critério só acrescento que Brasília é co-irmã de Goiânia porque Goiânia também foi fundada foi criada pelo governo do Pedro Ludovico no Planalto Central mas dentro da mesma doutrina de ocupação do Planalto Central eu não vou me avançar nisso porque isso é muita coisa que a gente teria para falar o segundo ponto que eu quero pegar nesse fio é o ponto da do Juscelino da transferência da construção da cidade e da decisão de construir nesse Planalto Central a capital do país a Ana colocou magnificamente o caráter de capital do Brasil a gente tem isso é uma coisa fundamental Brasil é capital do Brasil não é capital do Distrito Federal é capital do Brasil e o Distrito Federal é o território dessa cidade desse conjunto de cidade o Juscelino ele tomou a decisão consta a famosa história do comício de Jatai aonde ele decidiu mas na realidade se a gente for prestar bem atenção o Juscelino decidiu a mudança da capital para fazer um trabalho político de reconstrução de uma unidade nacional que estava cindida pelo suicídio do Getúlio o Getúlio a morte do Getúlio afetou o Brasil fortemente a gente tem que lembrar que o Getúlio cortejo fúnebre para sair do Palácio do Catete e até o aeroporto Santos Dumont onde o corpo foi embarcado no Rio do Sul o Getúlio levou seis horas um percurso que não chega a dois quilômetros então a decisão de sair do Rio de Janeiro para Brasília é um outro ponto importante e aí o Lúcio Costa quando fez a capital tomou ele fez a proposta no plano piloto do Lúcio Costa tem uma proposta que a gente pode prestar atenção é muito interessante a gente olhar a cidade que a gente tem o Lúcio Costa propôs a área governamental ou seja a esplanada dos ministérios propriamente a esplanada dos ministérios e a praça dos três poderes que é a área governamental é uma apêndice da cidade ela está destacada do conjunto da cidade as quadras vem até L2 o segundo ponto é que esse apêndice destacado está erdido do solo a cerca de seis metros tanto na praça dos três poderes como na esplanada por um aterro que colocou a esplanada plana no alto e a praça um pouco abaixo essa posição cria uma situação que Brasília fica como o centro governamental de Brasília tem um caráter de uma cidadela de uma cidade medieval ela é guida e a defesa dos ministérios e isso é acrescentado no projeto do Lúcio Costa por uma o Lúcio Costa previu uma travessia algumas travessias de pedestres que cavam na esplanada uma passagem de um lado para o outro o que aconteceu na cidade construída que se fez isso a mesma coisa uma rua escavada separando a área construída e a área urbana da cidade propriamente com a área governamental que é a trincheira da passagem da época hoje a L2 passa de um lado para o outro de norte para sul a L2 passa abaixo da esplanada então a área governamental ficou numa estrutura de segurança máxima para ser construída então isso é um ponto que muitas poucas vezes é percebido pelos urbanistas que trabalham a coisa de Brasília mas é um dado do projeto do Lúcio e com a ligeira modificação da L2 ele foi executado dessa forma então a cidade a segurança da cidade é garantida e eu queria destacar um último ponto que é que os monumentos da cidade o Congresso o Palácio o Palácio do Planalto o Supremo Tribunal Federal ficam na praça eles tinham o projeto do Oscar Neymar para esses palácios o Congresso Nacional é uma aula de monumentalidade no mundo inteiro ele fez uma coisa que é impressionante a todos os países que fazem capitais os próprios Estados Unidos o Washington o centro do poder o centro de convergência da visibilidade dos Estados Unidos é a cúpula do Congresso no alto da colina no Brasil as cúpulas são duas é o Senado e a Câmara com a cúpula invertida são no nível do chão estão ao alcance do povo simbolicamente então o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto pousam as colunas do Palácio dão uma abertura do Palácio magnífica e o Supremo Tribunal também então aí a gente vê que a a questão da segurança no do Estado não foi preocupação e se a gente prestar atenção até o final da ditadura militar em 85 86 né a eleição do Sarney do Tancredo e a assunção do Sarney para presidente da República naquele momento até então esses prédios eram absolutamente acessíveis a todas a qualquer povo eu em 65 andei no pé das colunas do Palácio do Planalto às duas horas da manhã de um domingo fui passear andando pelas colunas dentro entre o vidro e a coluna a sentinela o soldado sentinela veio lá conversou com a gente estava eu e mais um colega conversou com a gente e deixou passar hoje não se chega no Palácio do Planalto tem um lago tem um lago no Palácio do no Congresso Nacional tem grades são grades provisórias mas estão permanentes na Praça dos Três Poderes cercando o Supremo o próprio Palácio do Planalto tudo foi fechado então a ditadura militar não tinha medo do povo e a democracia posta posteriormente é que criou medo será que é isso mesmo é a democracia que teve medo do povo como é que é isso como é que essas coisas aconteceram eu acho que tem alguma coisa interessante para a gente ver nisso aí a gente tem que ver que a questão da segurança da segurança no urbanismo de Brasília está posta nesses três elementos dos fios mas está posta também na criação de uma estrada que contorna a bacia do Lago Paranoá e que põe a população operária a população pobre de Brasília além dela só depois de muito tempo é que se construiu o Guará dentro da bacia do Lago Paranoá então a segurança nacional no governo que implantou a cidade era raciocinada de uma forma que não é exatamente a democracia que a gente fala os operários foram expulsos para o outro lado como em Palmas foi como na maioria das cidades brasileiras são expulsos para as periferias e Brasília não é exceção então eu acho que a gente tem que discutir Brasília dentro desse contexto de ser a capital e a necessária segurança dos órgãos de governo e do Estado não precisa ser uma segurança de graves pode ser uma segurança da própria democracia que se estabelece onde o povo não é ameaça para ouvir eu hoje vou falar só isso porque não dá para discorrer disso aí dá muito samba e a gente poderia conversar horas eu deixo para depois então vamos lá eu vou se tem alguma pergunta eu posso verificar e aí temos aí uns cinco minutos para eventualmente pensar numa num questionamento eu gostaria se não tiver perguntas até agora eu não vi nenhuma então o o o Nilson ou a Ana ou o próprio Madeira pode colocar alguma questão e a gente fecha a pergunta posso falar alguma coisa pode falar eu só queria falar uma coisa até mesmo falando durante a minha conversa anterior tem 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 um sistema que foi adotado até agora para para combater a pandemia aqui no Brasil e em boa parte do mundo que é o isolamento social e por outro lado os governos estão agora em propósito que é a flexibilização sair do isolamento eu acho que tem um outro caminho que já foi testado em vários países da Ásia aqui no Brasil foi testado em várias cidades como Pelotas por exemplo que é o caminho chamado de busca ativa com rastreamento ou seja as pessoas que 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 nas ruas de saúde isso são diagnosticados com convívio se for um levantamento da quantidade de pessoas com os farem que estão em contato 5, 10, 15 pessoas no trabalho na casa e vai um equipe de médicos de família de agentes de saúde visitar essas pessoas e constatar-se também se tiver isolado então é o chamado isolamento seletivo onde se fez isso deu certo Pelotas fez isso a prefeita o corretor da universidade que é marido dela ele coordena o maior projeto de pesquisa sobre isso no Brasil então eu acho que nós temos que adotar esse caminho manter o isolamento social depois de 3 ou 4 é difícil você manter flexibilizar significa morte então o caminho eu acho que é o rastreamento com a busca ativa Ana Madeira só concordando com o Nilson acho também que muito importante nessa questão aí é levar frente as políticas de apoio aos trabalhadores de apoio aos pequenos microempresários e de apoio aos governos e aos municípios porque senão você não consegue realmente manter as pessoas organizadas em nenhuma estratégia então nós estamos defendendo os 600 reais que o Bolsonaro queria dar 200 tem que ficar até o final do estado de emergência até dezembro para essas pessoas terem como sobreviver o crédito tem que chegar nas micro e pequenas empresas porque de cada três micro e pequenas empresas uma já fechou uma já fechou e os governos e os municípios que tiveram suas receitas diminuídas mas suas obrigações suas obrigações começam são as mesmas tem que ter um apoio tem que ter um apoio porque senão se você não fizer isso as pessoas vão ficar desesperadas porque não tem uma renda e tem que sobreviver os micro e pequenos empresários vão ficar desesperados porque estão vendo os seus negócios quebrarem e os governos dos municípios não vão ter como honrar seus compromissos então é fundamental manter essa é a proposta manter 600 reais até o final fazer isso que o Nilson falou botar o dinheiro o empréstimo chegar na pequena e micro empresa deixou no banco o banco ficou com dinheiro e dar esse suporte que o governo federal não deu mas nós temos que obrigar aos governos e as prefeituras Oi carpinteiro não quero acrescentar nada não só agradecer a oportunidade de dizer que estamos à disposição para construir os demais bem então eu acho que a gente pode partir para o encerramento fazer uma fala de fecho eu acho que esse debate para mim foi muito rico muito rico mesmo porque juntou duas coisas que a gente normalmente a gente não trabalha a noção de Brasília capital do Brasil e a noção de Brasília como uma comunidade de pessoas como uma sociedade como uma comunidade de pessoas distingue as instituições das pessoas que exercem a instituição né a gente tem que tem que sentir os processos com as instituições com outro caráter acima do lugar das pessoas que ocupam os cargos o Supremo Tribunal tem que ser protegido e defendido com todas as ondas independentemente de eu concordar ou não com tal ou tal decisão do Supremo Tribunal Federal o Exército brasileiro é uma instituição nacional que tem que ser respeitada apesar dos militares não fazerem sempre fazerem ter o mesmo respeito por isso então a instituição Exército Nacional é distinto da instituição é distinto dos ocupantes daquilo lá a presidência da República também precisa ser não só respeitada por a gente mas pelo próprio ocupante do cargo que tem que ter o sentido de ser efetivamente um presidente preside a uma República que é um lugar onde as pessoas as coisas públicas a coisa pública onde o público é que define o fim das coisas a gente tem que enfrentar as questões hoje colocadas mas a gente tem que respeitar cuidadosamente o que são as instituições sociais mais importantes que a gente tem nesse processo todo o Nilson tem toda razão a gente tem que enfrentar o coronavírus com toda com toda força agora a gente não pode confundir é a presidência da República com o ocupante da presidência da República que ele não se faz respeitar é outra questão eu acho que isso dá para a gente fechar a live de hoje e se alguém quiser ainda fazer uma fala de fecho Madeira Ana Nilson eu só queria dizer que foi uma satisfação muito grande estar na companhia de pessoas de companheiros como Nilson Araújo estar na presença da Ana Prestes e principalmente de você carpinteiro porque o carpinteiro é um arquiteto que também projetou uma cidade então teve essa experiência como arquiteto essa oportunidade de poder também traçar colocar no papel um sonho de cidade uma ideia de cidade que se transformou de fato em uma cidade portanto acho que é uma pessoa que tem todas as condições de conduzir esse debate tão necessário sobre a nossa realidade aqui do Distrito Federal também é um prazer muito grande participar com vocês hoje é o terceiro evento que eu participo mas eu fiz questão de participar porque eu acho importante toda essa organização que vem sendo feita há um tempo pelo o Gato inteiro pelos companheiros de Brasília então foi uma satisfação muito grande ter estado com vocês agora à noite e com o pessoal que nos acompanha também maravilha bom então boa noite a todos a Ana não quer fazer uma fala? boa noite a todos então na semana que vem a gente volta às 19 horas com outras pessoas para fazer continuar esse debate sobre o Distrito Federal eu espero ter colocado alguma coisa que valeu a pena para puxar o debate não para chegar a conclusão mas vamos lá a gente volta Obrigado.